Se você não votou e nem justificou seu voto nas últimas três eleições, é bom ficar atento. Depois do dia 6 de maio, seu título pode ser cancelado. Em todo o Oeste, são centenas de eleitores que correm o risco de ficar sem o título de eleitor. A lista com os nomes estão disponíveis nos cartórios eleitorais e também na internet. Para ficar em dias com a justiça eleitoral, esses eleitores terão que pagar a multa cerca de R$ 3,51 por ausência de votação. Em relação aos eleitores que hoje estão na situação pendente com a justiça eleitoral, por não terem votado em três eleições consecutivas, eles têm até o dia 6 de maio para regularizar a situação. Essa regularização acontece vindo ao cartório eleitoral, retirando a multa, paga no Banco do Brasil, traz para a da Baixa, a situação fica ok. Isso se vê até o dia 6 de maio. A partir do dia 7 de maio, quem não fizer o procedimento, terá o título cancelado. E com o título cancelado, vai ter que vir novamente ao cartório e aí vai ter que pagar a multa e fazer uma revisão, uma regularização de dados desse título, que já é diferente. O procedimento é mais complicado para quem não vem até o dia 6. E a questão da biometria? Com relação à biometria, nós nesse momento não temos biometria obrigatória. Então muita gente está procurando cartório já nesse momento, talvez achando que essa biometria é obrigatória, mas não é. Será obrigatória de 22 de abril, esse mês, né, já, dia 22, começa até o 22 de agosto. São quatro meses em que vamos montar uma estrutura para atender o eleitor. Nós vamos ter dois postos de atendimento, aqui o cartório eleitoral vai atender. E lá no Promate, no bairro Santa Cruz, também teremos um outro posto de atendimento, atendendo uma média de 400 pessoas por dia no período de obrigatória. Vale a pena destacar que nós brasileiros não usamos apenas o título de eleitor nas eleições. Ele é necessário para quem quer exercer um cargo público, para se matricular em uma universidade pública ou até mesmo tirar o passaporte. A importância de tirar o título pela primeira vez é que eu tenho a possibilidade de mudar o Brasil. E a gente tem aquela dúvida, é uma preocupação em si, né, porque a gente quando tira o título tem a responsabilidade. O nosso voto por ser um só, mas a gente pode mudar muita coisa. Eu vim aqui para regularizar meu título, né, fazer a biometria, porque a gente está em dias com o tribunal eleitoral, né, porque nós somos obrigados a votar, aí tem que regularizar para ficar melhor. Legenda Adriana Zanotto